Explanar! 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 Aê! Me lembro da batalha que você falou em ônibus. Vai tomar no cu. Como passa de Benimaru. Aê! Eu tô gastando. O bagulho é sério, na moral. Você tá pavando. Olha só essa porra. O bagulho é sério, na moral. Eu sou Vida Louca. Na moral, olha só a explica. É a mistura da Hebe Camargo com Tiririca. Pô, eu tô gastando. O bagulho é sério, na moral, mano. O Dente vai improvisando, tá ligado. Olha aí, certo. Na moral, olha a galeta de boteco. Pô, eu tô gastando. Agora aqui, o papo é reto, na moral. O Dente é insano aí, Robaldo. Olha a carinha. O bagulho é sério, na moral. Vai fazer chapinha. Chapinha no cabelo, o Mike falhou. Ô! Tinho! Tinho! Cortei, cara. Direto de resposta, policial Robaldo. 45 segundos. Ei, ei... É, nós, gente. É aí, aí. Ei, ei, ei... Ei... Essa do Belimaru, mano, até seria criativa O seu azar foi que o Orochi já mandou essa lá na seletiva Você tá copiando a rima dos outros na cara do pau Isso prova que você é muito fraco, não passa de um animal Você falou que eu sou tiririca, até porque sem ser alfabetizado Com a minha sagatidade eu consegui entrar no Senado Entendam a parada? É rima divertida Eu entendo o Senado, e você o que que você fez na vida? É uma parada, você não é preocupada Você é sua rima mais rica porque sua rima não é piada Bagulho é muito louco, você só fala, você parece um doente E agora, mano, eu vou entrar na sua mente O cara fica fazendo umas piaginhas, gritando igual doente Eu quero ver ideia, mano, fala engraçado até papagaiu a frente De quem quer dizer, cara, não precisa ter esse caso Eu faço freestyle, agora eu te mato Aí, mano, no verso você se engana Tu parece o Gaspar, agora sei porque ele tem vaga garantida toda semana Você é irmão do cara, geral já tá ligado Bagulho é muito louco, o verso é improvisado, irmão Falaram que você é irmão do Gaspar e eu não me estresse, a diferença Aquele é o Gaspar e você é o Gaspar e sem o sucesso Aversão fracassada, aqui não rima nada Bagulho é louco, sua barba é quadrada Aqui tem mó quadradão, se os perceberam, não é gastação Menor, eu chego agora só pra improvisar Você pode até bater de frente, mas você vai pangar Bagulho é muito doido, esse que é meu proceder A sua barba é quadrada, igual uma TV da LG Então é planta view, não faço improvisada Tu pode até bater de frente, mas não arruma nada Você manda a cara de uma manjada de sempre Eu faço freestyle diferente Bagulho com você, fica borado até com tala no ventre Pensando, caralho, qual é desse menor? Eu faço freestyle com a rima inteligente Que não somente dá um nó Dá um nó tipo aqueles de marinheiro que é bem mais forte Eu faço freestyle, agora eu acabo com a sua sorte Pra mim você não passa de um moleque escroto Fala rima de erótipo, amiga E aí você precisa usar o nome dos outros Isso que é um bagulho feio, meu parece é um velório Você tá trabalhando com o outro, mas você não é cartório Pra você ver como é que isso é rap de verdade nessa gacidade Agora eu faço freestyle, João Antônio aqui na cidade Porque a rima é divertida na sua camisa, até em mantena Sendo aquela batalha, você postou o sinal de vida Inteligente? Segura o raudinho Inteligente! Inteligente! 45 segundos Ele falou que eu não sou inteligente Se liga no repente Pra ele eu sou idiota Tá ligado meu irmão, agora eu vou te estressar E eu vou finalizar você na derrota Você falou que eu não sou inteligente Por quê? Inteligente é um idiota Se passar por idiota diante de um idiota Que quer se passar por inteligente Tá ligado? Eu vou entrar na sua mente Aí na moral mano, eu te dou um peteleco Você é um MC ou é um galeto de boteco? Porra! Eu tô te gastando Na moral, Robaldo Você pra tá me conhecendo Mas eu não vou te gastar nessa levada Tá ligado meu irmão? Isso é rima improvisada Porra! Eu sou novata Você tá muito tempo aqui no parça de um pela saco! Correta! Porra, na moral, quer falar da minha barba? Já é! Já é! Aí é isso! Se não aparece na segunda fase Acabou! Acabou! Acabou? Já é! Pergunta aí! Pergunta aí! Pergunta aí! Pergunta aí! Dente! 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 Próxima! Obrigado.